O Vitória vai entrar em campo nessa quarta-feira para enfrentar o Botafogo, é no Barradão, hein? Eram 10 meses de invencibilidade. Antes do começo do Brasileirão, o rubro-negro era praticamente invencível em casa. Foram 23 jogos sem perder e dois títulos conquistados no período. Só que desde que a equipe perdeu para o Palmeiras na estreia do campeonato, não sabe mais o que é vencer em casa. O próximo duelo do Leão será contra o Botafogo, partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Leão tem uma missão difícil, reverter a derrota por 1 a 0 no Rio de Janeiro. E o apoio da torcida é indispensável para essa missão. O Vitória já mostrou sua força em casa e tem tudo para reconquistar o apoio do seu maior bem, o torcedor. Vamos começar a falar desse rubro-negro, né? Edmilson deu uma suspirada, né? Amanhã, quem sabe, você lava sua alma, Edmilson, as coisas voltam para os trilhos. É aquela coisa, é um jogo difícil, né? Mas, como a gente falou agora há pouco, o Taber vai ver o Thiago Carpini pode fazer alguma mudança. Não acho que ele vai modificar muito. Até porque, se ele fizer isso, ele vai, acho que, problematizar ainda mais a situação do Vitória. Algumas peças ele deve mexer porque ele veio para mudar o que o Condé estava fazendo, né? Eu acho que a mudança técnica e tática vai ser normal que ele faça, porque ele vai colocar o time na cara dele. Mas, mais do que tudo, Ju, Beto e Léo, o Carpini vai ter um trabalho que eu comparo muito, que aconteceu com o Vitória em 2017, quando o Mancini veio e transformou realmente o Vitória. O Vitória era um time que não ganhava ninguém, estava apanhando dentro de casa. E o Mancini mudou essa história, o Vitória conseguiu ganhar lá fora, do Flamengo. Ganhou do Corinthians pela primeira vez na história, ganhar um clube paulista lá em São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse trabalho, sim, já que o departamento de futebol do Vitória não faz esse trabalho, né? Deixou acontecer o que aconteceu, com briga de jogador, o escambau, né? Acusações de lado a lado, você é da panelinha do Condé, eu sou da panelinha que estou chegando. Então, isso era para ser trabalho da gestão de futebol, do departamento de futebol, quando ele organizava, estou do lado de um cara aqui, que na época dele no Bahia não tinha esse tipo de confusão. Porque ele e a equipe dele, na época, jogava duro, né? Chegava no jogador, tentava contornar a situação para manter o grupo focado, unido, para poder não acontecer coisas como aconteceram no Vitória. E eu acho que é isso que o Carpini deve estar tentando fazer, tomar a Deus que ele consiga realmente unir novamente o grupo. Ele está vindo com a proposta tática do 4-2-2-2, usando o quê? Dois volantes, dois meias e dois atacantes. Eu acho que é uma boa, porque o Vitória precisa realmente manter a posse de bola nessa partida para conquistar pelo menos um gol, que dá a tranquilidade de levar a partida para a disputa dos pênaltis. E se realmente o esquema der certo, estiver num dia muito bom, o Vitória conseguir aí a sua classificação com a Vitória com dois gols ou mais. Além das variações táticas que o próprio Carpini pode implantar, Ed, o importante é o Vitória recuperar essa força dentro do barradão. Eram 23 jogos sem perder, até pegar essa sequência ruim agora no início brasileiro. Mas nada de anormal. Foi uma derrota para o Palmeiras, que queira ou não queira, é o melhor time do Brasil na atualidade. Um clássico, o Bavi. E uma derrota para o São Paulo, que foi um jogo atípico, com a expulsão do início do jogo. Então, o Vitória conseguiu resgatar isso desde lá do final da Série C, em 2022. Essa força do barradão. A torcida que não largou o time na Série C, na Série B, não vai ser agora que vai largar. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos para amanhã. A gente espera casa cheia. E o Vitória dentro de casa tem que se impor. Tem que impor seu futebol. O Botafogo também não é esse bicho papão. Não é esse grande time. É um time que vem se restabelecendo também na temporada. Um técnico que chegou há pouco tempo. Então, o Vitória tem totais condições de, dentro do semão de campo, dentro do barradão, com a força da sua torcida, reverter esse placar. A tarefa do Carpini é uma tarefa árdua. Não é fácil, né? Porque nós sabemos a situação que o Vitória se encontra. Porém, ele ainda teve alguns dias para trabalhar, tendo a seu favor o tempo. Mas eu acredito que ele deva fazer algumas modificações, mas não radicais. Tem que ser pontuais, porque ele não tem tempo hábil para mudar radicalmente a equipe. Agora, ele vai tentar implantar a sua filosofia de jogo, torcer para que os jogadores tenham uma assimilação rápida e contar com a presença do torcedor, que é fundamental. O torcedor do Vitória, ele é determinante, principalmente quando está no barradão. O seu torcedor ajuda e muito a equipe. E vencer o Botafogo não é nada do outro mundo. É uma boa equipe, sim. Porém, o Vitória está jogando nos seus domínios. Vencer esse jogo é fundamental, porque passar de fase na Copa do Brasil é muito importante. Agora, logicamente, que readquirir a confiança, a união de grupo é fundamental, porque um grupo desunido não logra êxito, isso é fato. Então, essas coisas o Carpini vai ter que, gradativamente, e tendo que impor a sua filosofia no grupo, para que o Vitória passe a ter bons resultados, que é fundamental também. Uma vitória diante do Botafogo eleva muito a autoestima e a moral do grupo para, no Campeonato Brasileiro, sair dessa condição que está, que realmente é altamente preocupante.